Música Notariado Baucau suspende atendimento base da Downsira, NB, trata passaporte. Serviço Municipal Conservatório Resisto Notariado Baucau, da Downsira suspende atividade de atendimento passaporte base da Downsira tamo máquina impresora passaporte nasional avariado. Diretora Serviço Municipal Conservatório Resisto Notariado Baucau, Justina das Neves Mendonça Hateten, mas queja município suspende atendimento passaporte, maibia nasional continuo halu atendimento base da Downsira, NB urgentemente persija passaporte. Pernama passaporte foi maca fulangida, em isu de dia 5 de junho maca suspensão tamba, makinanebe maka imprimi passaporte nasionalnya, hetang avaria, entao, diretiva nasional sirafone informasang mereka tak suspende, iya provisori udete. ini tambah makinane avaria? tambah makinane avaria. konepah kadernya tak peruntuhyala makinanebe makinanebe imprimi passaporte avaria, hanya semas sese ministro fosai, iya fulang isu de fulang juhu juhu fosai datak, se prosesu yalah kesejaan konepah be makinanebe imprimi passaporte, agustinu de jesus senti triste hosituasaun, no ruso ministro justiça buka solução. sese ministro justiça buka solução, saun jornaista ZMNI da daunelaiha blanco original babiliat identidade, setidak nasimento no resistu kriminal. Feliciano Venansiubelo, ZMN.